Hum... Nesse vídeo você vai conferir 20 famosos e personalidades da história do Brasil que partiram de forma inesperada, antes da hora e de forma polêmica. Curte e comenta de onde você fala! Açando! Aviso! Este vídeo expõe um conteúdo polêmico. Em nenhum momento gostaríamos de julgar qualquer decisão. Cada pessoa sabe o tamanho de sua dor e sua vida. Não cabe ao bloco social julgar. Porém, recomendamos sempre escolher a vida. Converse, desabafe, procure ajuda profissional. Vamos então começar o vídeo por Lucas Santos. Uma história que chocou o país inteiro em 2021. Lucas era filho da cantora de forró Valkyria Santos, super conhecida com a banda Magníficos. Pois é, mas em 2021 ele postou um vídeo brincando com um amigo e aí recebeu uma enxurrada de pessoas, mandando mensagens, detonando o carinho, a amizade dos dois. Lucas então resolveu, por conta própria, sem conversar com a família, tirar sua vida aos 16 anos de idade. Em 2021, foi o momento em que o Brasil ficou chocado com a enxurrada de coisas que acontecem na internet. Yasmin Gabrieli começou sua carreira artística como cantora e assistente de palco no programa Raul Gil, do SBT. Ela tinha menos de 10 anos de idade quando começou tudo e encantou o Brasil, soltando a voz pelo seu jeito meigo, pelo seu jeito carinhoso de ser. Nos últimos anos, em 2019, ela já estava um pouco afastada da TV e muita gente ficou triste quando num domingo ela infelizmente partiu. Yasmin estava triste, a mãe teria partido, o irmão também e muita gente também ficou com ela. Raul Gil fez uma grande homenagem e até hoje Yasmin é lembrada no programa Raul Gil, do SBT. Em 2019, MC Reaça, ou Thales Volpe, fazia muito sucesso como funkeiro e compositor de músicas em apoio ao então presidente da república Jair Bolsonaro. Na época, ele estava envolvido em muitas polêmicas, quando em 1º de junho de 2019, muitos bolsonaristas ficaram tristes, apesar de várias especulações. Se ele teria ou não tirado sua própria vida, aos 25 anos de idade, ele partiu, super conhecido, principalmente dessa turma ligada à política. 25 anos é muito jovem e até hoje a causa da morte não foi revelada. Quem viveu os anos 1980 no Brasil ou no mundo sabe que a música era dominada pelo pop rock ou rock, muitas vezes o rock nacional. E Júlio Barroso fazia muito sucesso no início dos anos 1980. Estava no auge de sua carreira com a Gangue 90 e as Absurdetes. Pois é, mas ninguém esperava que naquele ano ele fosse partir. Mesmo com shows a Globo, em vários canais de TV e shows pelo país, ele caiu do 11º andar de um prédio em Brasília. Até hoje, não se sabe ao certo como foi essa morte. O ator Hélio Colonna foi um dos primeiros a fazer quase uma fortuna na TV, no teatro e no cinema brasileiro. Isso aconteceu na década de 1950, 60. Pois é, porém, apesar de ser alegre e expansivo, ser rico para alguns, ele vivia um momento triste na sua vida. Ele tinha uma desilusão amorosa. Numa época em que muita gente preferia não sair do armário, deixar tudo quietinho. Quando o assunto era ser gay, ele revelou para todo mundo o que era e estava apaixonado pelo cantor Peri Ribeiro. Porém, essa desilusão amorosa fez com que ele partisse jovem, aos 31 anos, em 1962. Quem acompanhou as novelas brasileiras na década de 1980 e também 90, deve com certeza lembrar do rosto de Luiz Maçãs. Ele fez novelas como Engraçadinha, Fera Radical e foram tantas outras histórias também no teatro e no cinema. Apesar de muito querido entre os colegas, ele vivia sempre um tanto quanto triste. Até que, aos 33 anos, em 1996, uma notícia chocou o Brasil. Luiz Maçãs foi encontrado sem vida. Até hoje, a família nunca revelou a causa da morte, levantando assim suspeitas. Quem deles você lembra? Quem deles marcou nossa história e deixou saudade? De onde você fala? Deixe a sua mensagem, é importante. Chegamos então a três histórias que se entrelaçam. Muita gente lembra que o líder do Charlie Brown Jr., o nosso querido Chorão, partiu em março de 2013. Pois é, P.O. Gomes estava no auge da carreira como Chorão. Era o guitarrista da Pitch, trabalhava com Sandy Jr., com Champion e grandes nomes da música brasileira. Pois é, mesmo assim, ele foi encontrado sem vida por sua esposa no apartamento onde morava, em Salvador, aos 35 anos de idade, em maio de 2013, apenas dois meses depois da morte de Chorão. E, infelizmente, essa história não para por aí. Ele trabalhou com o Champion, que era amigo e parceiro de Chorão. Muita gente lembra que, em 2013, Champion foi detonado porque quis seguir com a banda Charlie Brown Jr., fazendo shows pelo país e também em homenagem ao nosso querido Chorão. Pois é, se muita gente gostou que a banda iria continuar, Champion foi detonado nas ruas, nas redes sociais, onde quer que fosse. E, no mesmo ano, quando o Brasil e o Rock perderam Chorão, P.O. Gomes, os fãs também perderam o Champion, que foi encontrado sem vida, também como P.O. Gomes, aos 35 anos, em 2013. Como é difícil ver alguém que fez tanta gente feliz partir. Fausto Fante era humorista, comediante, tinha mais de 15 personagens. Não só no multishow, como nos teatros, na internet, ele tinha e até hoje tem muitos fãs. Entre seus maiores personagens, o Padre Gato e o Palhaço Gozo, entre outros. Mas ele foi encontrado sem vida em 2014, aos 35 anos, pelo colega e companheiro Adriano Silva, que interpretava o personagem José Lito. Ele chamou a polícia, mas, infelizmente, não dava mais tempo e Fausto Fante partiu. Elisa Regina é uma grande polêmica. A cantora estava no auge de sua carreira, aos 36 anos de idade, em 1981, quando o partiu. Até hoje, muita gente comenta que teria sido intencional e muita gente, a maioria, diz que não. Ela, na verdade, misturou drogas com cinzano. E a bebida, que é muito conhecida por muita gente, acabou potencializando as drogas. O que causou uma overdose indireta, quando, na verdade, a pessoa não queria partir. Elis sempre foi e sempre será, durante muito tempo, considerada uma das maiores cantoras do Brasil. Se Elis foi importante para o país com sua música, Dandara dos Palmares foi e é importante por sua força e por sua história. Ela tinha 40 anos de idade, quando faleceu, em 1654. Dandara foi a esposa do lendário zumbi dos Palmares. Eles que formaram o quilombo de Palmares em Alagoas. Talvez o mais importante de todos os tempos e que representa, na verdade, a união do povo negro brasileiro contra a escravidão. Mas ela talvez tivesse uma desilusão amorosa ou era perseguida por fazendeiros, quando teria pulado de uma pedreira e acabado falecendo. Tem também Heloisa Faz Sol, ela que era a Helô Quebra Mansão. Era uma funkeira carioca super conhecida, principalmente nos anos 2010. Foi parar em A Fazenda e foi uma das finalistas do programa. Até hoje, uma das mais lembradas em todos os tempos do programa da Record. Pois ela ficou muito triste quando ela deixou uma carta em seu apartamento no Rio de Janeiro, anunciando que, infelizmente, não gostaria mais de viver. Heloisa tinha 46 anos de idade em 2017 e, para muitos, ela já era considerada uma pessoa bipolar. Às vezes estava muito feliz e, às vezes, muito triste. Tem também nessa história Paulo Padilha. Foi um dos primeiros atores a fazer sucesso na TV Globo e na TV Brasileira. Ele atuou com ninguém menos que Valmor Chagas, Fernanda Montenegro, Francisco Cuco, Juca Chaves, Osmar Prado. Uma galera que faz sucesso até hoje. Mas, infelizmente, ele partiu dia 15 de fevereiro de 1977, quando atirou-se do quarto andar do edifício onde morava no bairro paulistano de Santa Cecília. Até hoje, não se sabe, ao certo, as causas da morte, por que ele teria feito isso. Mas, até hoje, é muito lembrado, principalmente por quem atuou na TV naquela época. A atriz Leila Lopes é, até hoje, muito lembrada por sua partida. Ela estreou nos anos 90 na TV Manchete, em O Guarani. Depois, foi para a Globo, fez Despedida de Solteiro, Renascer, Tropicalento, O Rei do Gado e O Da Furacão. Seu último trabalho foi na Record, em Marcas da Paixão, no ano 2000. Mas, ela já estava sem trabalho fazia um bom tempo, quando deixou uma carta, que até hoje é muito comentada, e foi encontrada sem vida aos 50 anos de idade, em 2009. Muita gente diz que ela andava super triste, porque não conseguia mais trabalhos no teatro e na TV. E aí, qual deles fez mais falta para você ou marcou sua história? De onde você fala? Deixa seu recado, é importante. Maria Vidal foi uma atriz de grande sucesso nos anos 40, 50 e também 60, aqui no Brasil. Principalmente em São Paulo. Ela fez de tudo um pouco, comercial e muita coisa legal. Pois é, mas ela passou por um momento difícil nos anos 1960, quando estava sendo despejada e também a polícia e políticos resolveram tirar seus cachorros adotados. Ela sabia que alguns iriam para a morte. E, infelizmente, ela foi encontrada sem vida aos 57 anos, em 1963. Hoje, tem uma estátua sua no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A gente chega a ninguém menos que Santos Dumont, um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Como seria para você saber que algo que você criou estava sendo usado para a violência? Pois é, na década de 1930, Santos Dumont abandonou a Europa e veio morar de vez aqui no Brasil. Já estava com quase 60 anos. Mas ele andava super triste e a família sempre preocupada. Ele tinha 59 anos de idade, em 1932, quando foi encontrado em uma banheira em um hotel de luxo em Guarujá, no litoral de São Paulo. Até hoje, muita gente sabe, é um dos caras mais importantes desse país. A gente chega a outra grande atriz, Ariclepe Pérez. Ela que fez novelas como Felicidade, JK, Anjo Mal. Foram tantas as histórias, mas brilhou primeiro na década de 70 e também 80 no teatro. Trabalhou ao lado do esposo e somente depois que ele faleceu, ela migrou para a TV e foi uma novela atrás da outra. Até que aos 62 anos, em 2006, ela deixou uma carta na portaria do prédio onde morava, avisando que qualquer coisa chamasse a família. Minutos depois, ela teria caído da janela do apartamento, levantando a suspeita de que teria sido proposital. Nessa história, um dos presidentes mais polêmicos da história do país, Getúlio Vargas. E muita gente lembra, principalmente os historiadores, que ele gostava muito de ser presidente. Foi por duas vezes e aos 72 anos, em 1954, o Brasil já não era o mesmo que ele presidiu na década de 1930. Getúlio, intencionalmente, não queria largar o poder. E em agosto daquele ano, já se tornou até minissérie na TV Globo, ele foi encontrado sem vida após um tiro em seu gabinete. Pode ou não pode? A gente chegava a Vamor Chagas, um dos maiores atores do cinema, do teatro e da TV brasileira. Fez Selva de Pedra, fez Sonho Meu, fez muita história que até hoje é lembrada por muita gente. Ele talvez foi um dos maiores atores de nossa história. E aos 82 anos de idade, em 2013, Vamor se queixava que não receberia mais convites para atuar na TV. E ao contrário do que muita gente pensa, ele com 82 anos queria trabalhar. Sem convites, ele foi encontrado sem vida após um tiro de espingarda em um hotel no interior de São Paulo. Grande ator, inesquecível ator. Grande também foi Flávio Migliatti, com seus vários trabalhos, como o seu Chalita. Foram tantas histórias que você pode me ajudar. Que personagem de Flávio Migliatti marcou sua história? Pois é, foram muitos. Mais de 50 novelas, mais de 40 peças, muitos filmes e muita saudade. Flávio foi encontrado sem vida aos 85 anos de idade em 2020 e deixou uma carta. Não deixe que suas crianças tratem mal os idosos. Ele parecia triste com essa situação. Pois é, ele partiu, mas fez muita gente sorrir. Não só ele, como todos os outros durante o tempo em que viveram entre nós. Deixe sua mensagem de onde você fala e quem te fez falta. Bloco Social. Tchau, tchau.